1ª Crônicas capítulo 4, versículos 9 e 10 Estamos meditando nessa palavra e hoje eu quero dizer a você Mais uma vez, que Deus Ele vai fazer uma mudança radical na sua vida Quando você começar a invocar o nome do Senhor Meditando nessa história tão linda Que talvez você nunca tenha ouvido falar dele De Jabez, eu quero me inspirar com você nessa história Deixa eu fazer um resumo aqui de quem foi esse homem Este homem, desde o seu nascimento ele causou muitas dores à sua mãe Dores de parto e por isso, de acordo com o costume daquela época Sua mãe coloca o nome dele de dores ou dor Porque com dores o dei à luz Um homem que nasceu já marcado pela dor Já fadado a sofrer Que tinha um histórico de sofrimento desde o seu nascimento Eu vejo a Bíblia me falando Não que ele era um sofredor Não que ele era um derrotado Não que ele era um miserável e nem que ele vivia murmurando Nem que ele era um desgraçado Mas eu vejo a Bíblia me falando aqui Em 1ª Crônicas 4 e 9 Que ele foi o homem mais respeitado da sua família Sua mãe lhe deu o nome de Jabez Dizendo com muitas dores o dei à luz Mas isso não importa A Bíblia diz que ele era um homem de oração E que ele orava ao Senhor dizendo Ó Senhor, me abençoa Senhor, aumenta as minhas terras Senhor, que a tua mão esteja comigo Me guarda de males e livra-me de dores A Bíblia me diz também que Deus atendeu o seu pedido Amado, amada O que eu aprendo aqui é que o começo da minha história Não define o fim dela O que eu aprendo aqui É que as coisas podem ter começado mal Mas com Jesus elas podem terminar muito bem Aleluia, aleluia Glória a Deus Talvez você começou o seu casamento mal Talvez você começou a sua história mal Talvez você tenha um histórico de sofrimento Em alguma área da sua vida E Deus está dizendo assim Olha, não é porque começou mal que precisa terminar mal Eu sou Deus para promover mudanças no meio do caminho Aleluia, aleluia, aleluia E muito mais do que isso Além de ser Deus para promover mudanças no meio do caminho Deus está dizendo a você Eu sou Deus que tenho prazer em abençoar os meus filhos Aleluia Desde a antiguidade não se viu, diz a Bíblia E nem jamais se ouviu De um Deus semelhante a ti Que trabalha Pelos que esperam nele Pelos que confiam nele Então Isso aqui nos mostra que O nosso Deus O nosso Senhor Jesus Ele tem o coração disposto A nos abençoar A mudar a nossa história de sofrimento Deus está dizendo a você hoje Que Ele está disposto a mudar Essa tua história de sofrimento dentro da tua casa Essa tua história de sofrimento aí Que você passa em relação a tua saúde Ele quer mudar essa história de sofrimento Que Ele tem propósitos lindos pra você Eu vejo aqui um homem que tomou uma decisão Ele reagiu Porque nas horas de luta Nos momentos de sofrimento Nós Temos duas escolhas a fazer Ou a gente absorve o sofrimento Ou a gente abraça a dor E fica lá Se apaixonando pela dor Todo dia mais Cada dia mais Melhor dizer Ou a gente reage A gente reage E diz assim Eu vou fazer alguma coisa Eu vou mudar essa história Eu tenho um Deus Que pode fazer isso Aleluia Eu vi que Jabez aqui Ele disse assim Olha Eu Não é porque eu tenho esse nome Porque todo mundo olha pra mim Salvedor Porque a minha mãe escolheu Me pôr esse nome Não é porque eu tenho histórico de sofrimento Não é porque por onde eu passo Todo mundo só Me vê como algo negativo Que eu preciso aceitar isso pra mim Eu vou começar A invocar o nome do Senhor Criando Que Deus é poderoso Pra fazer infinitamente mais do que tudo Amado, amada Tem algumas coisas na nossa vida Que parecem que nunca vão mudar E quando eu digo Que parecem que nunca vão mudar Eu estou falando humanamente Nós olhamos E me parece que as coisas vão continuar Do mesmo jeito Deus está dizendo com você Experimenta Viver uma vida consagrada Experimenta Apresentar ao Senhor Essa causa com mais intensidade E de onde que você tirou isso Irmã Clarissa Eu estou vendo a palavra de Deus Me mostrando isso aqui Muito claramente Jabez ele reagiu Ele disse Eu não vou continuar Fadado a esse sofrimento Por conta De algo Que fizeram por mim Ou seja De um homem que eu sequer escolhi Porque você não escolheu Essa história Eu tenho certeza Que uma mãe nunca escolheria Ter o seu filho No mundo das drogas Uma esposa Nunca escolheria Se casar Com um homem bruto Uma mulher Nunca escolheria Viver uma vida financeira Apertada E não ter o que dar Os seus filhos Eu quero dizer a você Que como Jabez Você Ou Jabez Você não escolheu O seu nome Como você não escolheu Essa história Mas você pode escolher Aleluia Colocar Deus No meio dessa história Para que as mudanças Comecem a acontecer Aleluia E como é que eu faço isso Clarice Eu já entendi Que eu tenho que colocar Deus na minha história Eu já entendi Que eu não sou culpada De tudo que aconteceu Que eu não escolhi Esse sofrimento Para mim Eu já entendi Isso tudo Como é que eu faço Amado Deus está dizendo Bradando muito forte Nessa manhã Dizendo assim Comece a me colocar Nessa história Aleluia Invoca o nome do Senhor Deus está te chamando Te chamando Eu vejo aqui Primeiramente Ele orando E dizendo assim Eu quero meditar com você Nos quatro pontos Da oração de Jabez Nós meditamos Na segunda-feira Quando ele pediu A Deus Senhor Que me abençoes Eu vejo Jabez Orando por ele próprio Uma oração Cheia de fé Eu vejo ele Falando diretamente Com Deus Em oração Crendo que o nosso Deus É Deus abençoador Segundo Ele pediu a Deus Ele pediu a Deus Outra coisa que eu tenho Para pedir ao Senhor Além de pedir que o Senhor Me abençoe muito É que o Senhor Me alargue as fronteiras O que é isso? Não é um desejo Apenas de possuir terras Nem de ter terras maiores Não é apenas financeiro Mas ele está falando assim Senhor Amplia Deus A minha área de atuação Me ajuda Deus A viver de uma maneira abundante Olha que coisa linda Eu quero ser grande Deus Aqui na terra Para o teu louvor O que o Senhor me dá Faz prosperar O meu salário Senhor Deus Faz prosperar Que eu posso investir bem Ao ponto de uma pessoa Que ganha dez vezes mais Do que eu Não conseguir se organizar Mas eu consigo Senhor Amplia minhas fronteiras Me ajuda a viver de maneira abundante Com a minha família Alarga as fronteiras Do meu casamento Senhor Deus Que eu viva um casamento Abundante Feliz Próspero Aleluia Eu quero sair desse mundinho aqui Medíocre De sofrimento Sabe O sofrimento não vai deixar de existir não Escuta aqui Eu não estou dizendo a você que Você Agora porque começou a invocar o nome do Senhor O sofrimento vai se acabar Se Deus quiser ele acaba Mas eu não estou afirmando isso para você Eu estou afirmando Que você pode viver Em meio a dor O sofrimento está lá Batendo na tua porta Mas você não está agarrado com ele Você não está subserviente a ele Você não está prostrado Ele não te domina Não deixe o sofrimento Te dominar Reaja Ei Reaja Você tem um Deus Não hesite em buscar a benção de Deus Sobre a tua vida Ore pelas suas mãos Senhor Onde eu tocar Que prospere Aumenta as minhas vendas Deus Eu quero dar o dízimo Eu quero abençoar a tua obra Eu quero abençoar a minha família Oi irmão Tem gente que pensa que é pecado Pedir a Deus essas coisas Não é não É pecado quando a gente Começa a pedir mais do que as coisas espirituais Porque a Bíblia diz Buscar em primeiro lugar O reino de Deus É sua justiça E todas as demais coisas Vos serão acrescentadas Mas Deus não está dizendo Não peça não Não Ele diz pedi Buscar e batei Agora se for Para gastar com seus próprios deleites Como diz a Bíblia Pedis mal Pedis e não tens Porque pedis mal A Bíblia diz Tem hora que a gente pede mal mesmo Para gastar Com os nossos próprios deleites Com as nossas próprias paixões Paixões Para virar as costas para Deus Aí Deus tem que reter Mas não é pecado pedir a Deus Que Ele nos abençoe Peça a Deus Para abençoar tua família Primeiramente No âmbito espiritual Teus filhos Teu marido Tua esposa Invoque ao nome do Senhor Com esse propósito E peça a Deus também Para abençoar as tuas mãos Peça a Deus também Para abençoar as tuas finanças Peça a Deus também Para você viver de maneira abundante Peça a Deus também Para você ter visão Aleluia 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 E o terceiro ponto Amado Amada do Senhor Jesus Que eu quero meditar Hoje com você É que O terceiro pedido De Jabez Ele pede ao Senhor Dizendo assim Que seja Comigo A tua mão Veja Ele pediu Senhor Eu peço que me abençoes Eu peço Senhor Que tu alargues As minhas fronteiras E agora eu peço E agora eu peço Senhor Que a tua mão Esteja comigo Porque não adianta O Senhor me abençoar Não adianta Eu ter uma vida abundante Não adianta Eu ter Ter posses Eu ter dinheiro Eu ter uma família Que caminha no caminho Da bondade Não adianta Eu ter estudo Se a tua mão Não for comigo Ou seja A tua presença A presença de Deus A mão dele Nos sustentando A amizade de Deus Não adianta Aleluia Aleluia Segura na minha mão Jesus Porque se o Senhor Não for comigo Eu não vou Como diz aquele hino Aquele hino Dos inários Evangelicos Muito entoados Principalmente Mais no passado As irmãs cantam Até hoje em dia Muito ainda Principalmente Na assembleia de Deus Com tua mão Segura bem A minha Pois eu tão fraco Sou, ó Salvador Que não me atrevo A dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tua mão Segura bem a minha Foi assim que Jabez Ele orou Ele buscou A companhia de Deus Para o seu caminhar E a mão de Deus Ela traz esse abrigo Ela traz essa proteção A mão de Deus Abre portas Quando você não consegue Abrir as portas Eu quero dizer a você Amada Amado Talvez você está quebrando Tanto a cara Até hoje Nessa caminhada E talvez nada aconteceu Porque você está insistindo Em ir sem a presença Você não atrai A presença de Deus Através da oração Você não busca A presença de Deus Em santidade E é por isso E é por isso que você Tem batido tanto na porta E a porta não se abre E é por isso que nada acontece Mas a Bíblia está me dizendo Olha as coisas aconteceram Porque Jabez invocou O nome do Senhor Ele pediu que Deus o abençoasse Que ele vivesse De maneira abundante E que a mão do Senhor Fosse com ele Aleluia Tem hora que a gente Quer ir sozinho mesmo Quantas vezes Você já não quebrou a cara Porque você decidiu Fazer algo Sem Pedir a orientação de Deus Para fazer aquilo Você iniciou algo Sem pedir a Deus A permissão Sem ser inspirado Pelo Senhor E aí você foi Fez E até se arrependeu Do que tinha feito Mas percebeu Que sem Deus Você não é nada Que você não consegue E a gente precisa saber Que a gente não pode Dar nenhum só passo Como eu cantei no hino Que não me atrevo A dar nenhum só passo Sem o teu amparo Meu Jesus Senhor É muita ousadia Da nossa parte Querer dar um passo Sem a presença de Deus Deixa eu dizer uma coisa a você Você vai cair Você vai se perder Se você não for Com essa palavra Aqui Iluminando os teus passos Como a própria Bíblia diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra Você vai ficar no escuro Você vai se perder Aleluia Aleluia Então confia nessa palavra Deixe ela iluminar Deixe ela iluminar os teus passos E comece a cada dia A ser mais dependente de Deus Quando eu falo em Independência de Deus Quando eu falo em Presença de Deus Eu me lembro de Moisés Lá no livro de Êxodo No capítulo de número 33 Tem uma passagem Muito linda Aleluia Diga assim Eu não posso Dar um passo Sem a presença de Deus Eu não posso dar um passo É muito atrevimento Eu quero é dar um passo Sem a presença de Deus Como diz o hino Eu não me atrevo A dar nenhum só passo Que coisa linda Às vezes a gente canta A gente nem medita tanto No hino Olha que coisa linda Que não me atrevo A dar nenhum só passo Sem o teu amparo Meu Jesus Senhor É muito atrevimento Senhor eu não quero Isso pra mim Senhor Eu não quero Dar nenhum passo só Sem o teu amparo Sem a tua proteção Sem o teu auxílio Sem a tua direção Aleluia Aleluia Amado Falando em presença de Deus Eu não posso dar um passo Sem a presença de Deus Diz a Cláudia Aleluia Eu não posso dar um passo Sem a presença de Deus Moisés aqui Tava num período de crise O que aconteceu Clarissa? Deixa eu contar uma história Pra você Sobre a presença de Deus Uma história belíssima Moisés agora sobe o monte Pra estar lá com o Senhor Pra receber lá as tábuas da lei Os mandamentos Aquela história bem conhecida Quando Moisés volta Pro povo O que é que acontece? O povo agora percebeu Que Moisés demorava demais Lá em cima E disse Oxe Moisés vai voltar mais não A gente precisa levantar Um Deus pra gente Vamos fazer um bezerro de ouro Pra adorar Muito bem Voltamos aqui E o povo diz Nós vamos levantar um bezerro de ouro Pra gente adorar Quando Moisés desce do monte O povo tá adorando a outro Deus Veja só Imagina ali A revolta de Moisés Naquele momento Poxa vida Deus me levanta Deus de Israel Deus Todo-Poderoso Me levanta Pra ir até Faraó Mesmo eu não ter tanta habilidade Pra falar Mas Deus fez com que as coisas Acontecessem Manda praga Manda praga Mata os primogênitos Depois Abre o mar vermelho Manda pãozinho quentinho do céu Pra esse povo Tira água da rocha Rapaz E por que eu demoro um pouquinho no monte? Esse povo agora diz que Deus não presta mais E que agora vão adorar um bezerro Um bezerro de ouro Mandou as mulheres tirarem os brincos Os colares As joias Enfim Pra fundir ali Fazer um bezerro de ouro Porque agora esse era o Deus dele O que o bezerro de ouro fez por vocês? Imagina ali A indignação de Moisés Naquele momento Quando chegou Tava o povo tudo adorando Aquele bezerro Eita coisa linda Esse é o nosso Deus Eles não conseguiam mais Adorar o Senhor Eles queriam algo Que eles pudessem tocar O ser humano é materialista Eles queriam algo Que eles pudessem ver Amado Amada do Senhor Moisés desce revoltado Ele diz Manda destruir aí Esse bezerro E aí Deus também Não fica feliz Com esse negócio Se você quiser Acompanhá-la em Êxodo No capítulo 33 Depois ordenou o Senhor A Moisés Saia deste lugar Com o povo Que você tirou do Egito E vá pra terra Que prometi Com juramento A Abraão A Isaac E a Jacó Mandarei A sua frente Um anjo Aleluia Mas eu não irei Com vocês Meu irmão Deus está dizendo Assim nessa palavra Olha Moisés Eu fiquei Realmente Chateado Com essa atitude Do meu povo Eu estou tão chateado Eu estou falando aqui Na minha linguagem Eu estou tão chateado Que eu nem vou Mais com vocês Moisés Eu vou mandar um anjo Com vocês Porque Vocês são um povo Obstinado Um povo Teimoso Meu Deus do céu Eu poderia ficar Tão revoltado No momento Que eu poderia Destruí-los No caminho Diz a palavra De Deus Meu irmão Quando Deus Disse isso A Bíblia fala Que o povo Começou a chorar Tiraram seus enfeites Sinal de sofrimento De tristeza mesmo Começaram a tirar Ali os enfeites Deus não vai conosco Mas aí Moisés Faz Deus Peraí Deus Se o Senhor Não for conosco Não nos envie Olha aqui Amado Amada Do Senhor A dependência De Deus É você saber Que não vale a pena Ir pra canto nenhum Se você não for com Deus Entende? É você saber Que você não pode Começar uma jornada Se Deus não estiver Com você É que você não pode Dar continuidade a nada Se Deus não estiver Com você É que você Mãe Não consegue ser Uma boa mãe Se Deus não estiver Com você Você pai Não consegue Cumprir o seu papel Com excelência De pai e de esposo Se Deus não estiver Com você Você Trabalhador Você que é patrão Você que tem Sua empresa Você não vai Conseguir fazer O que você precisa Fazer com excelência Se a presença de Deus Não for com você E Moisés aqui Nos mostra Como ele era Dependente de Deus E como nós Precisamos Depender de Deus Todos os dias Ele diz Olha Deus Eu sei que tem uma terra Que emana leite e mel Que o Senhor prometeu Eu sei que a terra é boa Agora Pra ir com o anjo Eu não vou não Eu só vou Se o Senhor For comigo Se o Senhor não for Nem me faça ir Tá lá em Êxodo Dos 33 e 15 Sabe o que Moisés Tá dizendo aqui Em outras palavras Senhor Eu não sou burro De enfrentar o deserto Com tantos desafios Com serpente Com escorpião Sol causticante de dia Frio intenso à noite Sem o Senhor Eu não sou louco De conduzir esse povo Aqui Obstinado Teimoso Com o anjo Deus Vou nada Eu só vou Se o Senhor Estiver comigo Eita glória Eita glória Meu irmão É a tua consciência De que você Não pode caminhar Sozinha É uma completa Dependência Você saber Que Não dá Pra prosseguir Você só pode Seguir o seu dia Se você Estiver com a presença De Deus E como é que você Atrai a presença De Deus Através da oração Não comece O seu dia Sem falar com Ele Não comece O seu dia Sem falar Com teu Deus Mas guarda Mas guarda Essa palavra No teu coração Que eu estou Dizendo aqui Pra você Não falhar Pra as coisas Não ficarem Dando errado O tempo todo Pra você Não viver Murmurando Pra você Não andar Pesado Pra você Não andar Perturbado Pra você Não andar Tribulado Não comece O seu dia Sem a presença De Deus Através da oração Por isso que eu louvo A Deus Aqui Pela Rádio Nova De Paz Toda manhã Queira ou não A palavra de Deus Está bombardeando você E você começa O seu dia Com Ele Não tem como Começar o dia Sem Ele Você ora Até sem querer Com a gente Sem querer Que eu diga Assim Perceber Que está orando Você para E fica Falando com Jesus É verdade Jesus Amém Jesus Quem sabe Você está aí Varrindo a casa Quem sabe Você está aí Lavando a roupa Preparando O café da manhã Ou já lavando Os pratos do café E já começando A preparar o almoço Quem sabe Você está no seu ambiente De trabalho Corre para um lado Corre para o outro Pega papel Assina papel Joga para lá Vem para cá E você está dizendo Não é Jesus Glória a Deus Jesus Tu é fiel Eu não vou Sem a tua presença Eu sou doida De ir sem Jesus E você é doida De ir sem Jesus Dependência Senhor Desafios são grandes Senhor Deserto Não é brincadeira Não Ninguém consegue Viver no deserto Não Aleluia Oh Deus Se não for conosco Não nos envie Você já disse Adeus Deus Se o Senhor Não for comigo É melhor nem ir Aí o Senhor Diz a Moisés Ok Moisés Eu imagino Deus Olhando para Moisés E Apaixonado Assim pela Declaração de amor Que Moisés fez Porque Aqui a gente vê uma palavra Mas imagina que Moisés Relembrando de tudo Senhor Se aparecer outro mar Se aparecer outro obstáculo Grande como o mar vermelho Quem vai abrir o mar vermelho Deus Quem vai abrir Senhor Quem vai fazer água Saia da rocha Deus O povo vai morrer de sede Senhor Quem vai mandar pão cair do céu Codornizes Quando o povo quis comer carne O Senhor mandou uma nuvem De codornizes Quem Senhor Quem vai auxiliar O teu povo nessa caminhada Quem vai cuidar da roupa do teu povo E do sapato do teu povo Porque a Bíblia diz Que na caminhada do deserto Ele não deixou nem os sapatos se acabar Meu irmão Deus cuidava até do sapato Do povo Deus está dizendo a você Eu cuido dos detalhes também Não é só das coisas Que você pensa que são grandes Oh Deus É dos detalhes também Que Ele cuida As coisas pequenininhas Que você nem percebe Que te dão alegria A tua geladeira ia quebrar Desde o ano passado Mas Deus está sustentando aí Para ela não quebrar Porque você está apertado Financeiramente As tuas roupas Ele não deixa se gastar Você sabia? A Bíblia falou aqui Que Deus cuidou do povo Nas coisas pequenininhas Por amor Porque Ele sabia A necessidade do seu povo Você quer para quem crer? Deus cuida das tuas emoções Meu irmão Deus é Deus de amor Deus é Pai Até um cachorrinho Que Ele bota na tua vida Para te dar alegria Quando você está triste Para ir lá Lamber o teu pé Para ir lá Balançar o rabinho Para você dizer Ai que coisa mais linda E você De certa forma Desligar do seu sofrimento Isso é Deus Meu irmão Isso é Deus É o teu filho Que vem correndo lá de dentro Você está tão atribulado Que toda coisa acontecendo Recebeu uma ligação ruim Ai vem teu filho Vem tua filha Ele dá um abraço Ele dá um cheiro E você se desmantela Todo de paixão Isso é Jesus Meu irmão Na tua vida Cuidando de você Nas coisinhas pequenininhas Está aqui Moisés Declarando Oh Deus Não me faça isso Em tua presença É você dizendo a Deus Como Moisés disse Senhor Como é que eu vou enfrentar Senhor Deus Os grandes Sem o Senhor Como é que eu vou enfrentar Aquela entrevista de emprego Sem o Senhor Isso é dependência Meu irmão Como é que eu vou Investir Nisso aqui No meu comércio Se o Senhor não for comigo Como é que eu vou ser Um esposo melhor Se o Senhor não for comigo Como é que eu vou ser Uma mãe melhor Se o Senhor não for comigo Senhor Eu não aceito Ir sozinho Eu não aceito também Ir com o Senhor ninguém Se o Senhor não for comigo Eita Deus Que a presença de Deus Te acompanhe no dia de hoje Essa presença linda Essa presença tão necessária Vamos falar com Ele Ele está presente Eita Deus Eita Deus Eita Deus